Tristeza 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 Que poesia Não há tristeza Na beleza da natureza Glorifesco Eu quero empatia Quero viver A pureza Nobreza De viver com você E toda sua beleza Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!